Olha só, é impressão minha ou a Globo tá fazendo de tudo pra queimar o filme do Arthur Aguiar e boicotar o prêmio que é dele já quase desde o início? Ele já é favorito há algumas semanas, jogando bem pra caramba, falando bem, se posicionando bem pra caramba. E a Globo, do nada, começou a boicotar o cara até no perfil oficial do Instagram do BBB e no Twitter também. Eu nunca tinha visto uma manipulação tão descarada nesse programa. Só que dessa vez eles vão se dar mal porque a internet já tá vendo tudo que eles estão fazendo. No pré-confinamento, no hotel, no meu ano, a gente recebeu um iPad nos últimos dias com acesso à internet, onde a gente viu tudo que tava sendo comentado, eu vi que eu tava cancelado, vi também quem disputaria o prêmio comigo. Eu resolvi falar disso na internet, compartilhar com os meus seguidores, e daí no outro dia eu tava sem o meu Instagram oficial, sem minha conta verificada. Ontem eu decidi defender o Arthur Aguiar da palhaçada que estão fazendo pra ele, de novo perdi uma conta no Instagram. Aí fica a pergunta, até quando a Globo vai boicotar os participantes e também a liberdade de expressão? Eles estão querendo promover uma reviravolta pro Arthur sair como vilão e a linda quebrada ganhar, mas eu tenho uma coisa pra dizer. BBB não é filantropia, pelo menos não é isso que tá no contrato, é meritocracia. Se o Arthur Aguiar não ganhar e a linda quebrada ganhar, eu sugiro que a gente não assista mais essa porcaria e a gente comece a boicotar eles pra eles aprenderem a parar de cagar na nossa cabeça. E enquanto a gente der Ibope, eles vão fazer como eles querem, do jeito que eles quiserem, e foda-se se a gente tá vendo o que tá acontecendo de verdade. Eles vão fazer e acabou. Isso aí depende da gente. Aqui você fica por dentro de todas as novidades da TV e novelas. Então não esqueça, inscreva-se no canal das estrelas, ative o sininho de todas as notificações e deixe seu like nesse vídeo para receber tudo em primeira mão. Aqui tem vídeo novo, todo dia!